Vai começar, adminas! Chegou a hora, chegou a hora, chego a hora da PUTADEIDLL knots Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 esta xeraca apertadinha que vai neING DABUSABUSABUSABUSABUSABUSABUSABUSABUSAB Hoje, o DJ Marcão é o rei da cavo Vai pro X aí, se ligando aí O DJ Marcão, o moleque é mais Isso, a Globo não pode É o filhão dos loucos, o DJ vai roubar meu Eu só quero a Dicatriz, eu só quero a Dicatriz Eu já peguei a Dicatriz, já peguei a Dicatriz Tô pegando a de dizer tudo que eu bago doendo Eu já peguei a Dicatriz, já peguei a Dicatriz Eu já peguei a Dicatriz, já peguei a Dicatriz Eu já peguei a Dicatriz, já peguei a Dicatriz Eu 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 já peguei a Dicatriz Aproveita mulher, caralho, black friday de putaria Pode vir mulher, pode vir mulher, não se aconha não, tá? Não cruza o braço não, ei, oh, é consigo mesmo Descuro do braço mulher O DJ Marcão é o rei da cavucação Vai pro X aí, vai pro X aí, se ligando aí O DJ Marcão, o moleque é isso, a Globo não pode Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu já peguei a de 14, já peguei a de 14 Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu só quero de 14, eu só quero de 15 Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu só quero de 14, eu só quero de 14 Eu só quero de 15, eu só quero de 14 Eu só quero de 15, eu só quero de 15 Eu só quero de 15, eu só quero de 15 Eu só quero de 15, eu só quero de 15 Tchau, tchau.